Olá pessoal, hoje eu estou aqui então para mostrar como tocar a Suzana na gaita de boca Essa aqui é uma gaita em lá, certo? Vou tocar um pouquinho aí devagar que é para vocês conseguirem acompanhar É isso pessoal, bem vindos ao canal, eu sou o Neno, se gostou, quer aprender mais músicas Não deixa de assinar o canal e curtir o vídeo porque eu vou começar a colocar uma série de músicas aí Tá ensinando como tocar na gaita, um abraço ao gaiteiro e até mais